Ae pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas opções de câmera de ação. Eu estou pretendendo comprar uma câmera para dar uma melhorada nos vídeos do canal, principalmente vídeos em movimento que eu gravo dirigindo para não tremer tanto. E achei bastante opção, bastante variedade de preço e vou compartilhar com vocês aqui as minhas pesquisas. Primeiramente, como vocês podem ver aí na tela, a GoPro Hero 10, a última versão da GoPro, ela está saindo no valor de R$ 3.350, foi o melhor preço que eu achei dentro da minha pesquisa. Às vezes pode ser que tenha um preço melhor, mas esse foi o melhor preço que eu achei da câmera nova. Só a câmera, sem acessório nenhum. Em segundo lugar, vou mostrar para vocês a GoPro 9, uma versão anterior, né? O preço que eu achei foi por R$ 2.800 e R$ 9, tá bom? Dá uma diferença aí, vamos ver, de R$ 200, R$ 550, dá R$ 10, né? Uma diferença aí de R$ 550, tá? E também a GoPro Hero 8, R$ 2.399, vocês podem ver que vai caindo um pouco o preço conforme a versão da GoPro, né? A principal diferença aqui da 9 e da 10 para a 8 é que a 9 e a 10 tem a tela frontal, como vocês podem estar vendo, né? As versões anteriores, né? A 9 não tem essa tela frontal, tá? Então, o diferencial aí é claro, de vários outros recursos também, tá? Eu estou citando aqui o que a gente nota aqui logo de cara, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, a GoPro Hero 8, R$ 2.399. A 7, R$ 2.290, vocês podem ver que já não tem tanta diferença da 8 para a 7, tá? E a 7 não tem esse timer aqui, né? Indicando aqui o decorrer do vídeo, tempo de restante de bateria, não tem na 7. Só tem a lente aqui na 7, então algumas coisinhas vai mudando de uma para a outra, né? Tá? Vocês podem ver, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá? Que de uma para a outra não tem tanta diferença assim de preço considerável, tá? Você pega aqui uma GoPro 9 para uma GoPro 8, a diferença aí é R$ 400, né? De uma para a outra, tá? Então não tem uma diferença assim muito absurda. Nas minhas pesquisas também, eu ouvi essa câmera aqui, está muita gente falando muito bem dela, a Osmo Action, R$ 2.000, R$ 3.000, né? R$ 2.999, R$ 3.000, muita gente falando muito bem nessa câmera, Porém, o pessoal fala, tem uns detalhes aí, fala que não tem tanto suporte aqui no Brasil, tá? Foi a pesquisa que eu fiz, não é uma coisa assim de opinião minha, tá? O pessoal disse que não tem tanto suporte aqui no Brasil, tal, carece um pouco de suporte. E a respeito da GoPro, o pessoal fala muito bem, né? É até uma das câmeras aí mais usadas aí para o pessoal fazer vídeo em movimento. Mas tem alguns detalhes aí que o pessoal comenta que esquenta, né? Que tem essa questão de esquenta, que a bateria poderia durar um pouco mais. Até tem alguns anúncios, principalmente de versões anteriores, que já vem com duas ou mais baterias, né? Eu não posso opinar em relação a isso porque eu nunca tive uma câmera dessa, não é uma câmera do meu uso. Isso que eu vi nos comentários. Uma coisa também que eu observei, tá? Em relação a GoPro, que é uma das câmeras aí do ramo mais comercializadas, acredito eu, é que o pessoal que vende a câmera usada é o valor de quase uma nova, entendeu? Então, não sei se compensa comprar ela usada. Vocês podem ver um anúncio aqui que eu achei de uma GoPro 9, 3.500, tá? Ah, 3.500, uma usada. E vamos ver o preço da nova aqui, tá, pessoal? Para o incrível que pareça, o anúncio da nova está mais barato do que essa usada aqui, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar, vocês vão achar esse anúncio aí. E tem esse anúncio aqui, a pessoa não quer vender dito nenhum, não. Se vocês pesquisarem, tem vários anúncios parecidos com esse, de diversas pessoas, diversos lugares, tá bom? Bom, nas minhas pesquisas também eu achei essa câmera da Xiaomi, tá, como opção. Mi Action não é uma câmera assim tão fácil de achar na internet, você não acha em todo site de venda, mas é uma opção também. Eu li em alguns comentários, tá, em alguns reviews, que o estabilizador digital dela não é tão bom, tá? Ela tem uma qualidade boa e tudo. Isso é uma opinião que eu vi de alguns usuários, tá bom? Também achei nas minhas pesquisas, essa câmera aqui, CJ-CAN. No caso, essa aqui é a CJ-8, mas como a GoPro possui várias versões, tá? Tem um custo um pouco mais baixo e tem bons comentários também dessa câmera. Eu vou mostrar aqui para vocês algum deles, tá? No caso aqui, vamos entrar aqui para a gente ver os comentários dela, né? Aqui, pessoal, é um anúncio aqui do Mercado Livre, tá bom? E vou abrir os comentários aqui dessa câmera de pessoas que compraram, tá? Opinião de usuário. Vocês podem ver aqui várias pessoas falando bem da câmera, tá? Muito comentário, 46 comentários positivos e nenhum negativo. Então, acredito eu que essa câmera aqui seja boa realmente, tá? Acredito que ela deve entregar aí um bom resultado, uma boa qualidade de vídeo. O que eu li um pouco dessas câmeras aqui da CJ-CAN é que o pessoal reclama um pouquinho da qualidade do áudio, tá? Não da qualidade em si, mas do volume do áudio. Mas tem alguns comentários também falando que o áudio é bom, tá? Foi o que eu li aqui que o pessoal comentou do áudio. Mas nada assim nessa versão, tá? Lembrando que eu estou falando dessa versão, CJ-8 Pro Full, que tem várias outras versões dessas câmeras CJ-CAN, tá bom? Vamos lá agora aqui nos comentários da Xiaomi Mi Action. Também tem bons comentários, como vocês podem ver aqui, tá? Bons comentários aqui, ó. Tem um comentário negativo falando que carregou, que funcionou alguns dias e deu problema também, mas só é aquele ali, tá? Tá bom? Esse anúncio aqui do Mercado Livre, ele está desativado, mas tem ela aqui na Americanas por R$898,00. É uma opção aí pra vocês. Alguns comentários aqui da Osmo Action, tá? Também tem 66 comentários positivos, porém tem 5 negativos. Vamos ver os negativos aqui, tá? Não vale a pena, muito ruim. Aqui é uma coisa específica aqui do anúncio. Então tem alguns comentários aqui negativos dessa Osmo Action, porém tem muito positivo, tá? 66 positivos. Tá bom? Outro detalhe, tá, pessoal? Quando você compra uma GoPro, ela vem... Se você comprar ela originalzinha mesmo, como ela tem que vir, ela vai vir sem nenhum complemento, tá? Você vai ter que comprar os suportes à parte e tal, tá bom? Eu vi aqui que essa aqui, pessoal, CJK, ela vem com vários, vários periféricos também, tá? Um ponto positivo pra ela, tá? Embora não tenha aqui no anúncio descrito que vem, que não vem, pelo menos nesse anúncio, os comentários dizem que vem vários periféricos, tá? Suporte e tal, pra... Vem também a câmera pra você usar na... A câmera que eu digo, acrílico ali, pra você colocar a câmera dentro, pra você poder usar na água, tá? Então, algumas opções aí pra vocês que estão precisando de uma câmera, né, pra gravar em movimento e tal. O que eu tô procurando é uma câmera com controle de estabilidade. Pra mim, independente da marca, do tipo, tá? Se tiver um controle de estabilidade bom, pra mim, maravilha. Eu não preciso, assim, de um produto que... Submerge na água e tal. Eu não preciso de uma qualidade excepcional de vídeo. Só preciso, assim, que ela tenha estabilidade de imagem. Então, pessoal, eu mostrei algumas opções aí pra vocês. Eu espero que tenha te ajudado. Não confundir desse vídeo, né? Você que tá buscando aí uma câmera de ação, tá? Como eu estou procurando. Se você quiser compartilhar alguma experiência com alguma dessas câmeras aí, com a CJK, com a GoPro, com a Osmo Action, tá? Fica à vontade de comentar, tá bom? Ou de criticar alguma informação que faltou aí no vídeo. Tá? Então, fica esse vídeo aí. Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.